O Adson, você em vários jogos do Atlético, principalmente aqui no Associação Brasileira, elogiou o comportamento do time, mesmo nos resultados negativos. E hoje, o Léo Jardim praticamente não fez nenhuma grande defesa, né? Então, qual que é a sua leitura de jogo diante desse cenário e a situação cada vez mais complicada? Vai ter que fazer um segundo turno de Libertadores, Adson? Olha, vamos ser sinceros, né? Primeiro que é difícil pra caramba vir aqui nesses momentos, né? Quando você vê o time desorganizado, o jogo todo. Não, quando você vê o time, ah, foi uma fatalidade. Cara, nós ficamos marcando errado o jogo todo, né? Eu achei que no intervalo ali a gente conseguiria, porque eu tô vendo o Mancino trabalhar, tentando dar conceito pra esse time. O time quando começou bem o jogo, organizado, mas quando o Ronaldo pegou o pênalti, quando anulou o gol do Vasco, o time piorou, ficou nervoso demais. A nossa cabeça da área ali, o todo o jogo, isso foi os dois zagueiros, tudo marcando frouxo. A cabeça da área ali, onde nós tomamos o gol, sempre tinha um jogador flutuando sozinho. O nosso time sempre olhando a bola, olhando a bola. E depois entra alguns jogadores, não acrescenta nada, né? E o time continuou com os mesmos problemas, né? Dependendo muito de individualidade, né? De jogador. E o Alejo até entrou razoavelmente bem. O Rony melhorou a marcação ali. Mas o resto, nada, né? Então, realmente, o Vasco foi merecedor. O Vasco compete pra caramba. Você vê, é um time comum, mas compete muito, né? E a gente marca muito com os olhos, marca frouxo, falta virilidade. Isso foi o jogo todo. Foi sofrido porque nós não conseguimos ter o encaixe que precisava durante o jogo. Adson, boa noite. O Rony entrou ali, né? Improvisado na lateral direita. Hoje teve a estreia do Janderson, que é um jogador que veio da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Onde não era titular do Ceará. Aliás, ele tinha nem saído. Era o mais lúcido que tava criando os problemas. Hurtado, cansado, pesadão, muito tempo sem jogar. Fez um primeiro tempo razoável, até meio isolado, né? Mas o Janderson, não sei se pediu e tal, mas eu tô dando a minha opinião. Acho que, desculpa te interromper, o Janderson fez um bom jogo. Era o cara que dava desafogo, criava alguma coisa. E depois, quando foi substituído, aí nós não incomodamos mais ninguém. Teve também o Hurtado, né? Que não marcou muitos gols na carreira e nesse ano também não marcou gols. Tem o Jorginho, que chegou machucado. Você acha que esses reforços serão suficientes pra levar o Atlético da queda? Muito difícil. Hoje, com toda sinceridade, o futebol você tem que acreditar muito, porque tá tudo embolado lá embaixo, né? Mas cada rodada que passa fica mais difícil. A forma como a gente reage, né? Defensivamente, a gente sofre demais. Sofre demais. Ou não tem aquela virilidade, aquela intensidade de marcação que é necessário. E olha que eu vi o Mancini trabalhando nisso demais, cara. Mas não converteu pra dentro do campo, né? Eu acho que nós não conseguimos. Em momento, tem um vai ali na individualidade, às vezes cria algumas coisas pelos lados. Mas, assim, falta muito pra que a gente consiga jogar num nível pra acreditar de sair dessa situação. Hoje, foi um jogo muito sofrido ali na cabeça da área. Nós sempre olhando a bola. Olhando a bola e tinha alguém nas costas ali flutuando pra receber. E a zaga também não empurra, né? Então, infelizmente, hoje foi um dia que eu preocupei muito. Nós jogamos mal contra o Bragantino. Um jogo que contra o São Paulo nós perdemos um jogador, teve pênalti e tal. Mas, assim, quando você vê esse jogo, assim, que você não consegue competir. Você não consegue se impor, né? Assim, fisicamente. Os caras estão muito nervosos. Não parece que não tem tranquilidade. Calma. Se ficar nervoso é pior, né? Mas eu espero que o Mancini possa continuar buscando acertar esse time. Nós temos dois zagueiros que têm muita mesma característica. São os zagueiros técnicos. Tem hora que precisa dar umas chegadas, ser firme, né? Viril, volta a falar novamente. Então, a gente tá sofrendo a cabeça da área ali. Hoje, os caras, o Vasco flutuou ali e teve muita chance de fazer gol ali pela falta de intensidade de marcação. Você precisa chegar mais gente? Cara, eu vou ter que avaliar friamente com o Mancini, né? A gente vai ter que ficar enchendo de gente aqui. A pontuação é muito baixa. Muito baixa. A gente vai ter que fazer essa avaliação porque a janela fecha lá pra frente. Depois desses... Até entrar no décimo ano do jogo. Mas o time precisa melhorar muito. Do jeito que foi aqui hoje. Fácil envolvido. Tem hora que ataca meio desorganizada. Aí o Vasco explorava ali. Quase que a gente teve uns gols de contra-ataque. Dois contra um. Três contra dois. Então, a gente precisa... E eu vi trabalhando muito isso. O problema é que eu tô sentindo um time muito nervoso e desequilibrado emocionalmente. Bora oi, Tchadson. Acredito que pela primeira vez o Atlético, além do setor já destinado à torcida visitante, abriu uma área a mais, né? Pra torcida do Vasco. Foram cerca de 4.500 ingressos destinados apenas à torcida do Vasco. Além disso, do outro lado da arquibancada, em um bom setor, depois do primeiro gol anulado, os torcedores simplesmente deixaram de esconder que eram torcedores do Vasco e comemoraram todo o lance da torcida do Vasco. Hoje o Atlético foi visitante? Não, eu não vejo não. Porque, assim, se você olhar o estádio, tinha um bom público do Atlético. Porém, o problema é que a gente ainda é muito refém, né? O cara vai lá e compra ingresso. Não tem jeito de você falar, ô, você torce o qual tinha. É impossível. E a outra parte que a gente abriu, porque a torcida do Atlético não comprou, eles compraram, a gente criou um ambiente pra poder legalizar o problema, pra poder não ficar misturado a torcida. Então, somente isso. Torcedor, ele foi feito mais pra vencer. Todo o meu respeito aos atleticantes que estiveram aqui hoje e o time nem mereceu. Não mereceu pelo futebol jogado, né? Mas quem ama o time tem que amar em qualquer situação. Esse ano tá desenhando um ano de muitas dificuldades, porque você tem uma pontuação tão baixa. Nós fizemos alguns jogos bons, mas hoje realmente foi um jogo muito ruim a questão posicional do time. O time não conseguiu se organizar, assim, pra não ter perigo, né? O time, qualquer hora você sabia que ia tomar um gol, porque o time tava desorganizado. Então, esse foi o maior problema. São problemas que a gente tem que enfrentar, né? E eu vou estar de frente enfrentando esses problemas. Infelizmente, futebol tem esses momentos. Nós montamos uma equipe, fomos tricampeões e a gente achava que ia fazer um bom brasileiro. Mas o time foi perdendo a confiança, foi definhando, foi alguns jogadores abaixando a cabeça e hoje foi reflexo muito disso. Boa noite, Adson. Você falou dessa questão até das próprias chegadas dos zagueiros, pra ser um pouco mais incisivo. Você acha que faltou, justamente, a equipe ser um pouco mais elétrica nessa partida de hoje, principalmente depois que o Ronaldo pegou o pênalti? Você acha que aquilo poderia ter incendiado um pouco mais o jogo por parte do Atlético? Isso não aconteceu hora nenhuma. A questão individual, né? Mas a gente não tá passando segurança defensiva. Nosso meio campo é muito espaçado. Os caras olham muito a bola. E olha e vou falar novamente. O Mancini trabalhou muito isso, né? Então, me preocupou muito. O Hurtado muito pesado ainda, né? Lutou ali no primeiro tempo, mas ainda tá longe do que nós precisamos, né? Nem entrou o Dereck, não mostrou nada. Então, muita dificuldade. E onde, nada, 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 nada. Eu não vou ficar aqui passando pano pra ninguém. A realidade é que a responsabilidade maior é minha. Nós vamos ter que enfrentar de frente. Mas a gente esperava muito mais de alguns jogadores. Adson, boa noite. Eu percebo que em vários momentos você reclama da postura dos jogadores, reclama de que eles não estão reagindo. Você acredita que eles ainda vão conseguir dar a resposta que você espera? É, é o que eu mais espero no mundo, né? Mas cada jogo que passa, a gente vai perdendo um pouco de confiança. Hoje era um jogo pra gente competir muito melhor. Tá intenso. Ficou muito frouxo, muito espaçado. E eu vi, volto a dizer, o time sendo bem treinado nesse esquisito. Aí chega aqui, os caras se perdem, se desorganizam. É algo assim que é inexplicável, né? Erra muito passo ali na frente da área. E principalmente, o gol que nós tomamos foi reflexo de tudo. O cara flutuando nas costas dos volantes, os zagueiros dentro da área. Dentro da área não tem mais sobra. Foi isso que aconteceu. Encerrada a entrevista coletiva. Obrigado, presidente.